O assunto do vídeo de hoje é sobre o maior lutador de artes marciais de todos os tempos, Bruce Lee. Além de praticar artes marciais, ele foi roteirista e ator, de origem norte-americana. Na década de 70, ele levou as artes marciais para as telas do cinema e foi um grande sucesso. Bruce Lee tornou-se uma lenda após sua morte prematura, mas deixou um legado de conhecimento. Não só de técnicas para as artes marciais, mas também conhecimentos valiosos para a vida. Seja bem-vindo ao canal Casa do Sábio. Se você está procurando por palavras de sabedoria, motivação e inspiração para a vida, você está no lugar certo. E para quem ficar até o final do vídeo, vou deixar um presente do canal. Segue 30 incríveis citações de Bruce Lee para refletir e aplicar em sua vida. Faça da pedra de tropeço um degrau de subida. Transforme cada fato negativo em uma experiência positiva. Um objetivo nem sempre é para ser atingido. Muitas vezes ele serve apenas como algo para avisar. Aqueles que não sabem que estão andando na escuridão nunca irão procurar a luz. Como todo mundo, você procura aprender como vencer, mas nunca como perder, como aceitar a derrota. Aprender a morrer é se libertar da morte. Então, quando amanhã chegar, você precisa se livrar da sua mente ambiciosa e aprender a arte da morte. A solidão é uma ótima oportunidade para se encontrar. Faça bom uso dela. Erros são sempre perdoáveis se você tiver a coragem de admiti-los. O guerreiro bem-sucedido é a pessoa comum que sabe focar. Seja como a água que passa por entre as fendas. Já vi jovens com a vida perdida serem salvos por correção e disciplina rigorosa. Mas o que mais vi, foram jovens bons se perderem por exagerados elogios. Se você acreditar que uma coisa é impossível, você a tornará impossível. O espírito do indivíduo é determinado pela forma dominante como pensa. Eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes, mas sim do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. Conhecimento vem do seu professor, sabedoria, do seu interior. Colocar seu coração nas artes marciais como uma parte de você mesmo implica num domínio total e conhecimento de um estilo livre. Não reze por uma vida fácil, reze por forças para suportar uma difícil. Empenhar-se ativamente para alcançar determinado objetivo dá a vida significado e substância. Quem quiser vencer deve aprender a lutar, perseverar e sofrer. Conhecimento dá poder, mas só o caráter grangeia respeito. Absorva o que for útil, rejeita o que for inútil, acrescente o que é especificamente seu. O homem, criador individual, é sempre mais importante que qualquer estilo ou sistema estabelecido. A derrota é um estado de espírito. Ninguém é derrotado até a derrota ter sido aceita como uma realidade. Não disse que serei o número 1, mas não aceitarei ser o número 2. Mais cedo ou mais tarde o homem que vence é aquele que pensa que pode. Lembre-se, o sucesso é uma jornada, não um destino. Tenha fé em sua capacidade. Covarde não é aquele que evita um combate. Covarde é aquele que mesmo sabendo que é superior luta e fere o mais fraco. O que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com o que sabe. A vida é um processo fluente e em alguns lugares do caminho coisas desagradáveis ocorrerão. Podem deixar cicatrizes, mas a vida continua a fluir. É como a água fluente, que ao estagnar-se, torna-se podre, não pare. Continue bravamente, porque cada experiência nos ensina uma lição. Os verdadeiros amigos são como diamantes, pedras preciosas e raras. Falsos amigos são como folhas de outono, encontradas em toda parte. A chave da imortalidade é viver uma vida que vale a pena ser lembrada. O nada é responsável pelo tudo. Sem ele não haveria o universo. O que você achou do vídeo? Comente aqui abaixo e deixe a sua sugestão. Diga se você gostou, e que outro assunto ou tema você gostaria de ver aqui no canal. O próximo vídeo pode ser inspirado no seu comentário e dessa forma vai ajudar mais pessoas, pois uma palavra de sabedoria pode mudar vidas. Para você continuar assistindo, aqui acima tem um card com outra sugestão de vídeo. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like para incentivar o canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Fazendo assim, o YouTube vai te avisar sempre que sair um novo vídeo. Não esqueça de pegar o seu presente. Para acessar e conferir, é só clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Por hoje é só, obrigado por ficar até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.